Salve, salve galera! Beleza? No vídeo de hoje a gente vai resenhar sobre o Darmo Shark M3 Mouse recém-lançado aí no AliExpress, né? Da Motospeed É uma linha mais premium deles, Darmo Shark Fiz análise do M3 e agora comprei aqui também o M3 pra gente dar uma olhada aí Como que o mouse tá, né? Pelo que eu vi em especificação, eles são idênticos A diferença é por conta aqui do shape, né? Esse aqui já tem um shape um pouco diferenciado E no caso, também há uma diferença aqui em cores disponíveis Essa versão tem uma cor chamada camel aqui, ó Cor camelo, né? Que é a que eu peguei, eu achei bem diferenciada É uma cor meio que marrom, claro Já mostro aí pra vocês Então aqui no conteúdo da embalagem, galera, vem um adesivo Também fits extras, né? E o guia rápido aí pra você usar o mouse Também temos aqui um cabo que é do estilo para-cord É um cabo USB tipo C, né? E... Boiado a ouro aqui, né? A Motospeed sempre colocou isso E temos um adaptador pra você colocar aí o receptor, o dangle dele mais próximo, né? Junto ali com o cabo Vamos dar uma olhada aqui no mouse, então, galera Olha só essa cor, cara, bem interessante Engraçado, parece um rosa Aqui de forma presencial Mouse extremamente leve O shape, cara Ele é bem clássico, né? Um shape simétrico Mas a gente não pode considerar ele ambidestro Porque ele não tem botões laterais do lado direito, tá, galera? Só tem botões laterais aqui do lado esquerdo Os detalhes dos botões Aqui é a parte de baixo O scroll também São aqui da cor cinza Né? E o restante aí do mouse É tudo nessa cor camel Muito bonito Temos aqui a logo da Darmo Shark A parte de trás aqui De baixo Temos os Fits que são em PTFE São Fits muito bons Eles vêm com essa proteção aqui azul, né, galera? Então é bom tirar É preciso tirar isso daqui E temos Fits também Envolvendo o sensor Que é algo que ajuda também no equilíbrio E no deslize do mouse Aí temos aqui um botão de troca de DPI Que fica embaixo nesse mouse, né? Nessa versão Porque ele não tem botão aqui de trocar DPI Né? Mas também há ali o software Um seletor Ele é 3Mode Funciona tanto aí no modo Bluetooth Quanto no modo 2.4 GHz E via USB Via cabo E temos um outro botão RPT aqui Que eu particularmente não sei pra que serve, galera Mas eu acho que é pra alterar os perfis Beleza? E o compartimento Que a gente encontra aqui O Dangle O receptor Sempre essa capinha voa, né? Vocês já repararam Nas minhas análises Isso Então aqui o receptor Ele tem O símbolo da Darmo Shark E é um micro receptor Bem Bem padrão, né? Bora ver aqui Quanto que tá pesando, galera Lembrando que é um mouse Sem fio E super leve Então aqui, ó 58.1 gramas Realmente aí Um mouse extremamente leve Ele é grande também, né? Mas mesmo assim Pesou aqui 58 gramas Que é bem bom Pra quem curte aí Mouses mais leves Em sua No seu layout, né? A ergonomia dele É bem simplista Vocês podem ver que não tem recortes Não tem grips laterais Até tem lá no anúncio Uma Uma compra que você consegue aí Que vem com fits extras Com grip tape, na verdade Eu particularmente não curto Eu acho que não precisa Porque aqui a gente tem uma Uma pintura meio que fosca, né? E agarra bem aqui na mão Eu acho a pegada dele Bem interessante E como ele é um mouse grande Tem que tomar só um certo cuidado Porque se você tiver a pegada Fingertip Tiver uma mão muito pequena Você vai clicar muito aqui, ó Né? No iniciozinho do botão Ele é um mouse grande, cara A ergonomia é muito parecida Com a linha Model O Da Glorious Ele é um mouse mais plano Vocês podem ver aqui, ó E é grande, cara Minha mão tem cerca de 16.5 cm Então ele é um mouse bem grande Mas voltado aí pra pegada palm Né? Se você tiver uma mão pequena Mediana Dá pra usar palm tranquilo Vejam que ainda sobra espaço aqui, ó Mesmo eu colocando Repousando toda a palma da mão Em cima do mouse, né? Então é um mouse bem grande, cara Pra claw grip Que é a pegada que eu uso Também é um pouquinho problemático Não fica tão confortável Por conta dos botões, né, galera? Porque eu vou ter que clicar bem aqui atrás, ó E aí eu quero ver aí No uso do dia a dia Se isso vai incomodar E aproveitando Falando sobre botões Eu achei que tem um pouquinho De post-travel Né? Não tem pré-travel Vocês veem que o clique Tá bem aqui em cima Mas depois que você clica Ele tem um pouquinho de folga, ó Mas são botões bons, tá, galera? Eu ainda vou ver aí na prática Mas pelo que eu tô vendo aqui São botões muito bons Conforme você vai indo Mais pra frente, né? Ele vai ficando mais Mais macio Isso aí é normal de acontecer Nesse tipo de mouse Com esse tipo de construção Os botões laterais Também são bons Não tem muita folga Eu curti aqui Construção E O scroll é bem nivelado Tem também o clique aqui do scroll, né? Bom, galera Essa daqui é a construção interna do mouse Então, começando aqui com a parte de cima dele, né? Vocês podem ver toda a estrutura Dos botões laterais Que é bem simples, né? É um plástico Só que segura aqui Essa parte Ela é bem flexível E fina É um material fino Por isso que o mouse Ele pesa ali 58 gramas, né? No caso O material Ele É bem rígido Quando o mouse tá montado Tem aí Várias presilhas em volta E na verdade Nem precisava Ele tem quatro parafusos Embaixo ali dos fites Mas nem precisava Porque é até difícil, cara Você vai precisar Pra abrir um mouse desse Essa espatulazinha aqui na lateral, né? Pra ir tirando Aí aqui em termos de switches Nos principais Nós temos Calil GM 8.0 Né? Que são cliques mais Sensíveis Mais rígidos, na verdade E tem uma estimativa De 80 milhões de cliques Aqui no codificador da Scroll Nós temos F-Switch Que é bem comum Nesses mouses chineses, né? Aí o restante dos botões São todos da Ruano Esse aqui da Scroll É a Ruano Green E os laterais também São Ruano Tá, galera? Mas são aqui os brancos Aqui normalmente tem 5 milhões De estimativa De clique Aí vocês podem ver A controladora E o sensor Né? Que é aí Um Um P-A-W 3395 É um sensor aí Topo de linha E aqui Nós temos a bateria dele Que é de 500 mAh Uma construção boa, tá, galera? Aí pra faixa de preço do mouse Falando de software Você acha no site da Darmushark O site é chinês, tá, galera? Mas usa aí o tradutor mesmo Do teu navegador E vai ter aqui um Um link, né? Pra download De uma pasta zipada Depois você instala aqui o software O software é bem simples Né? Olha só esse layout, cara Bem minimalista Então é fácil de mexer Tem aqui um Um menu home Que só aparece só o O mouse Eu achei esse Esse menu meio inútil Mas enfim Logo depois tem aí Pra você configurar os botões E aí pra configurar É só clicar aqui, ó No botão que você quer Mudar E depois Alterar as funções Tem várias funções aqui Pra você mudar Né? Se bem que eu acho que Esse não é o forte desse mouse Devido a quantidade de botões Tem aqui um outro menu Que é pra configurar a DPI Né? E o rate dele O mouse não tem LED, né? Então não tem nenhum tipo de menu De iluminação E também não Não indica aí a DPI Que tá Não tem nenhum tipo de De LED aqui na scroll Eu acho que o LED da scroll É só pra informar Modo Bluetooth E modo wireless Pelo que eu vi aqui Quando você Muda aqui pro Bluetooth Ele vai ficar azul Né? E quando você Ele até saiu ali do Do driver Quando você joga pro 2.4 GHz Ele vai ficar Verde Né? Então não tem nenhum tipo de De LED Esse aqui é só pra Pra ilustrar mesmo A faixa de DPI Aí próximo menu Menu de macro E ações Que eu Na verdade Cara Acho que eu nunca Mexi nisso Se você mexe Coloca aí nos comentários Tem também Aqui um menu de settings Que é legal Cara Tem aqui Como mudar o load Né? O lift off distance Dele Pra baixo E alto Tem também Performance de sensor Eu deixo tudo desativado Galera Esse motion sync Aqui eu não entendi O que que é Então eu deixei desativado E não tive Nenhuma Sei lá Não senti nenhuma diferença Tem aqui um scroll direction Que é só pra inverter Scroll Esports mode Que eu não consegui identificar Pra que que serve Tá galera Eu deixei isso aqui Também desligado Tem uma parada De debounce time Pra rapaziadinha Que gosta de fazer vários cliques Isso aqui pode ser Interessante Mexer É sempre bom ter isso aqui No software E a parada De windows settings Que no caso Deixo sempre no meio E nessas configurações Aqui vocês estão vendo Não mexo muito E tem um outro Último menu aqui Pra você mudar A linguagem E no caso Questões de software Vejam aqui galera Que tem também Uma porcentagem De uso de bateria Mas eu não sei Se isso daqui Tá funcionando Porque Eu já tô mó tempão Cara Usando o mouse E não sai de 81% Não sei se Eu sair Entrar aqui do software Ou desligar o PC Ele vai me informar Ou se tem só Tipo umas taxas Que ele vai informando Mas de toda maneira Se isso aqui for verdade Cara Eu já tô usando o mouse É mais de 4 dias E tá com 81% E eu nem sequer Coloquei ele Ali no USB E agora eu descobri Pra que serve Esse botão aqui Ele ajusta o Rate Do mouse Então quando a gente Clica aqui Vai mudar ali De 725 Hz Pra 500 Hz Ou 1000 Hz Que é a maneira Que eu deixo aqui sempre Pra finalizar aqui Com o vídeo Galera Vamos pra uma resenha Mais objetiva Eu vou resumir Tudo que a gente Viu aí Na análise E dizer pra vocês Contar um pouquinho Da minha experiência Com ele Beleza Bom Um ponto aí Que é fundamental Pra você Que tá querendo Pegar esse mouse Estilo de pegada Ele é um mouse Com um tamanho Maior Do que O que a gente Tá acostumado No mercado Então se você tiver Mãos pequenas Principalmente Pegada claw grip Ou fingertip Cara Eu não considero ele Uma boa escolha No meu caso aqui Eu uso a pegada Claw grip E O botão Fica mais rígido Justamente porque Eu tenho que pressionar Mais pra trás Aqui tá galera Não que fique desconfortável Eu consigo me acostumar De boa Na verdade Eu me acostumei Com a ergonomia dele Porque ele não tem Recortes né Então Assim É um mouse Que tem uma certa Versatilidade Mas eu acho Que o N3 Se torna Mais versátil Por ter uma Uma melhor Um melhor tamanho Por ser menor Que esse aqui E também Uma pegada Mais Digamos Ergonômica Esse mouse aqui É muito plano Em termos de sensor Você não vai ter problema algum Não é um sensor Topo de linha Aí O 3395 PAW 3395 Como vocês viram Na construção interna E assim As especificações dele São todas Bem tops Tá galera Botões Bons Na minha opinião Bem precisos Se você quiser segurar Aqui o spray Você tem uma Boa precisão O scroll dele Eu achei Que tem até Um certo Nivelamento Eu gostei Desse scroll Não achei ruim Não É bem preciso Também Eu tive um problema Pelo fato De ele ser aqui Sem fio Eu tive um problema Antes de instalar O software Eu não sei Se foi isso Exatamente Mas ele tava Dando umas travadas De vez em quando Como se estivesse Acabando a bateria Sei lá Do nada Ele pegava Parava ali Por uns 3 segundos A comunicação O receptor Tá aqui No meu pc Que tá ao lado Né E depois Que eu instalei O software Parou de fazer isso Não sei se Sei lá Junto Instalou algum firmware Mas o fato É que parou De acontecer Essa falta De comunicação Tirando isso Galera Eu acho Que é um mouse Que vale muito A pena É um sem fio Super leve Boa construção Bom acabamento Também Só tem que tomar Cuidado aí Com o tipo De pegada Realmente Ó Os fits dele Também são Excelentes Tá galera O mouse Desliza Absurdamente Ainda mais Aqui nesse Mousepad Que eu tô usando Que é em cordura Valeu Então basicamente É isso galera Se você por um acaso Tiver um Darmo Shark N3 Ou até o M3 Ou até o N3 Dei uma enrolada Agora Mas enfim Se você tiver ambos Diz aí nos comentários Pra mim O que você achou Conta pra gente aí A sua experiência de uso E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixei o like Me segue lá no Insta O Luditec Um abraço Valeu Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau